olá pessoal tudo bem com vocês nós está tudo bem graças a deus pessoal hoje nós vamos fazer com eles aqui agora está em uma casa mais espaçosa já estão pedindo são quantos peixes aqui são quantos peixes aqui nessa caixa 3 mil 3 mil peixes mas olha pessoal eles estão por 30 dias é 34 dias pessoal e está imprensado demais nessa caixa d'água está lindo está bonito então agora nós vamos passar ele para uma caixa para uma caixa d'água não para um tanque maior né e para melhorar mas como viu pessoal como que é uma beleza viu ó isso aqui está fazendo o papel do berçado porque não tem mais espaço e aí agora pessoal se ficar aqui vão atrasar demais o crescimento porque está muito imprensado e aí vai atrasar demais o crescimento dele então nós vamos mudar ele para um tanque que o seu roque está preparando é eu vou mostrar para mostrar o tanque seu roque vamos pode ligar o soprador que não é vamos lá vamos lá E então, pessoal, o seu Rocco está preparando esse tanque aqui para botar aquele peixe aqui, senhor? É. Agora, por que o senhor está preparando esse tanque, seu Rocco? Para os espaços que estão tirando para a venda. Ah, o senhor está tirando o peixe aqui já para vender? Já. Sim. Por isso que o senhor está... Já que você já fez, é hoje? Eu já estou vendo o peixe. Ah, está chegando. Quer dizer que esse tanque aqui o senhor já está tirando para a venda. Muito bem, senhor. Então, aí, vamos secar esse tanque aqui, pessoal, para colocar três mil alevinas. Três mil alevinas. Depois, quando o senhor perde esse tanque aqui, vai passar para aquele tanque lá. Vai passar para esse tanque ali, ó. E vai tirar o peixe lá dos três tanques. É. Depois começa a conhecer os tanques lá, pessoal. Tira um peixe. Se quiser para tudo quanto de venda, né? Você vai querer vender a primeira semana? Pô, eu. Pô, eu. Muito bem. Muito bem. Três mil alevinas. Três mil alevinas. Três dias. É. Muito bem. Isso aí. Então, tá só. Nós vamos trazer aquele peixe para cá, porque nós não estamos sem espaço. que está tudo lotado de peixe, né? E como está tudo lotado, nós vamos ter que... Olha, tem um mouto lá na frente, pessoal. Olha, qual é? É. Tem um mouto lá. Um mouto lá na frente, né? É. Bem capaz. Pois é. Então, nós vamos secar esses três tanques aqui, pessoal. Voltar aqui nos outros três tanques. Quanto termina esses três tanques que tem mais peixes? Tem. De quatorze mil já está chegando. Tem peixe com trezentas armas já. De quatorze mil já tem peixe com trezentas armas? De quatorze mil já tem peixe com trezentas armas? Naquele que o mil direto. Ah, tá. Muito bem. Então, é assim, pessoal. Quando... Cuida direitinho, né? Aí, quando nós... Quando eles terminarem os quatorze, vai demorar muito ainda. Aí... Tá chegando esse que nós vamos botar aqui. É. É. Mas é só três mil. Mas eu vou ter que pedir mais. Vou ter que pedir mais. Tem esses dois aqui também que já vai ter que passar. Esses dois aqui. Vai ter que passar pra... O que foi que você está tirando, né? Quando você vai tirar aquele dali, nós vamos passar esses dois pra lá. Aí já pode pedir mais quatorze mil a levinha. Então, fica bom. O peixe está vindo pra cá. Morreu. Elas vão ficar com o peixe do vento também. A gente vai tirar até o peixe do vento. Já já aconteceu um peixe do vento. Já aconteceu um fio aqui. É. Já aconteceu um peixe do vento. Já aconteceu um peixe do vento. Não. Essa. Só. Tinha um monte de tempo. É esse mesmo tamanho. A gente vai tirar. Tá certo mesmo. Um peixe do vento. Um peixe do vento. Agora, vai dar perto também. e é hora de tirar eles pra botar completar novamente mas é muito satisfatório a gente tem um prazer de chegar aqui no círculo e jamais se pensava em criar peixe, hein seu Roto quem imaginava que ia ter uma produção de peixe dessa no lugar desse, né seu Roto é riqueza grande isso era pra fazendas, né em açudo ou aqueles tanques escavados, né hoje a gente consegue criar aqui com uma água dessa, uma água maravilhosa uma água boa, bem tratada e o outro também tá nesse tamanho vamos olhar o outro, vamos olhar o outro tanque tudo comendo, tudo satisfeito e agora chegou a hora da da despesca deles quando ele terminar de tirar, pessoal porque ele tira uma média de 700 a 800 quilos por semana quando ele terminar de tirar esses nove tanques e outra eu não quero outra pessoa só uma pessoa que tira aqui quando ele terminar de tirar já tem peixe aí de 1,5 quilos, 1,6 quilos e a gente não tem pressa com o dia de tirar já tem um por semana e é uma pessoa que a gente já confia, né vamos lá, vamos lá vamos lá olha lá olha lá tá vendo? só que maravilha prega, viu prega, tá com medo olha que legal olha aí é brinjeira é brinjeira, eles fazem tudo daqui a pouco chega o papinho e nascer roda vem aquela folhinha mole agora quando o papinho é novinho é melhor, eles comem até o talo mas esse aqui já tá um papinho velho então ele não consegue esse aqui já hoje foi da agora foi pois é esse aqui ainda tá um telando ele aqui tá um telando ele tá vendo? eles vão até o talo, tá vendo? não sei se dá pra vocês perceber mas ó isso aqui tudo é ruído por eles ó então é uma outra coisa que deu muito certo ele tava muito sadinha no canto e não deu tempo na luz não é o senhor Roque agora eu queria perguntar uma coisa pro senhor e a rama de batata? como é que o senhor faz? nós estamos soltando não dá nem tempo amarrar aqui quando faltou arraçando a cor e pega os mole e joga aqui dentro sim aí esconde ligeiro demais só que depois tem que entrar pra tirar pra tirar os talos os talos sim senão não topa o sistema é vai para o jarão então é isso pessoal tá vendo? isso aqui são as experiências então o senhor Roque joga de mole de batata é só amarrar de mole não dá conta não dá tempo é pois é ajuda de mais na ração o senhor Roque? ah vamos vamos dar a risca vamos ver a linha pegando vou por aí mesmo o sistema funciona o que você tá vendo é voltando a água pra ser tratada aqui no filtro ó a água do filtro já é uma água bem tratada cuidado fica pequeno mas é bem que tá lutando contra aqui o senhor Roque faz a limpeza aqui aguantar o senhor Roque vai dar a rede aqui é pronto o senhor Roque vai fazer a limpeza da rede agora essa sujeira juntou durante a noite ó o ferro são isso aqui que mata peixe são isso aqui que mata peixe são isso aqui que atrasa o crescimento do peixe como o senhor Roque que a gente fez a limpeza de toda a rede é é é um alívio tanto pra o sistema quanto pra o pico né senhor Roque é e aí mantém uma água mais a limpeza da sujeira que foi conseguido captar pelo sistema o senhor Roque já fez a limpeza o senhor Roque já fez a limpeza já tá limpo então é muito prato agora eu queria falar um pouco do panga vamos lá no panga o senhor não pode fica aqui tem a cama lá ver a minha veja dá pra pegar aqui né Amanda dá sim e então pessoal eu vou falar hoje do panga por que que eu vou falar do panga hoje pessoal porque são muita gente perguntando se criar o panga é mais fácil do que a tilápia eu quero dizer pra vocês que é muito mais fácil que é o panga do que a tilápia se vocês observarem aí todo mundo vai aqui Amanda se vocês observarem aqui não tem um pingo de oxigênio tem nada aqui é um filtro que ficou feito que não prestava pra nada não é senhor Roque é não valia nada esse filtro e aí nós até aproveitemos aqui porque não tinha espaço mas se você quer criar peixe e as suas condições é pouca pra fazer fazer o sistema aqui um tanque desse aqui as pessoas ligam quanto é que fica pra fazer um tanque o tanque é barato os equipamentos ficam caros um tanque desse aqui de 60 mil litros que a Amanda vai mostrar é um tanque desse aqui pessoal pra ficar pronto funcionando um oxigênio um soprador um gerador então encarece muito enquanto esse aqui só precisa do filtro só do filtro pra cuidar da água esse aqui nós temos uma troca parcial mas a água tá muito feia então precisa de uma água boa água boa só com o sistema de filtragem então vocês só vão gastar o tanque e o filtro pra precisar de oxigênio aí você pode ter um tanque dentro da sua casa e aquelas pessoas mais mais precisa quando o peixe tá lá com 6,6 meses já tem peixe aí de 800 gramas mas isso cresce muito e chega o final de semana às vezes a gente não tá muito preparado pra fazer uma feira fazer as coisinhas de casa você vai lá pescar 50 kg de panda bota dentro de um saco leva pra feira venda o pão e faz a feira né senhor Roque é uma ideia que deu certo senhor Roque dá certo demais dá certo demais leva o peixe venda o peixe já trava o dinheiro de feira já trava o dinheiro de feira e o que é que o pessoal faz a feira básica assim o pessoal vai pra feira o que é que eles compram mais senhor Roque eu lembro que você ainda me cura é feijão, farinha, arroz, óleo uma carninha de sol uma carninha de chá uma carninha de chá e o que mais? lembra do arroz essas coisas e macarrão pra quem gosta macarrão pra quem gosta quer dizer com o dinheiro do próprio peixe consegue se fazer essa feirinha aí pra não abusar de comer tanto peixe compra uma carninha de sol porque o peixe direto também não abusa é, abusa também, né é e a carne agora tá barata mas esse conselho o senhor daria pro pessoal fazer? ah, claro que sim claro que sim é bom demais é bom demais dá só um dinheirinho quanto essa coisa ainda e é senhor Roque pois é pessoal então vocês podem fazer um tanque desse aqui que não vai gastar um tanque claro, circular e vocês vão gastar muito pouco se você tem condições financeiras pra fazer um projeto de tanque aí pode fazer pode criar tilapia porque a tilapia é muito boa de vender né é muito boa de venda demais aí você pode fazer mas você pode começar com um tanque de panga e depois vai vai ganhando dinheirinho vai ajeitando as coisas um pouco mais tá com um projetinho de peixe né não custa nada a gente tentar fazer e criar entrar pra dentro e criar coragem que as coisas começam a acontecer por isso que eu queria mostrar pra vocês isso porque quando a gente não pode fazer um projeto um tilapia faz com panca que dá certo também eu aconselho fazer isso né esse projeto ele se enquadra pequeno médio e grande né daqui a pouco eu vou fazer um vídeo lá daquele fundo de quintal pessoal você lembra do fundo de quintal pra ver como é que tá os peixes dele lá no fundo de quintal e ver como é que tá o sistema dele funcionando então daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo lá depois desse vídeo vai ser ele tá bom pessoal agora pessoal aqui é o que senhor Roque isso aqui é a alimentação dos peixes e a rama de batata e o espinato espinato aquela ração tá pouca vai complementa com isso aqui complementa com isso aqui olha aqui pessoal ela não substitui a ração balanceada não, não, não precisa da ração é um complemento muito bom é verdade então aqui esse outro peixe tá no ponto de tirar também senhor Roque tá esse aqui né deixa eu passar pra ali a banda ó aqui já tem peixe pra tirar também só essa carreira de peixe aqui no caso né só não o último de lá só não o último de lá muito bem é isso aí agora o que eu gosto de ver é a qualidade da água olha pessoal a qualidade da água é fantástica acaba com as bombas né agora só lembrar aquilo que eu disse é um cano maior amarra isso aqui mesmo deixa alto com junção uma junçãozinha só distorce a junção tirar a bomba quando precisar tirar mas que ela fique mais alta pra mandar lá pro sistema de aguar as terras essa aqui nós vamos mudar também tudo pra mais alta porque nós mudando ela pra mais alta a água vai sair ali pro gravidade a bomba não tá tendo força pra empurrar entendeu então eu vou falar com o irmão João é pra ele cuidar desse serviço é o clínico geral é o clínico geral falar com o clínico geral pra ele vir pra fazer esse serviço não é uma transunçãozinha que nem tem ali que nem tem ali naquela dali vamos mostrar aqui pra vocês também pessoal esse peixe aqui é um peixe grande ou pequeno pequeno é um peixe do pequeno peixe de 300 gramas é se o senhor botou aqui as rações os bichos começaram até crescentes tem a rama de mandioca isso ali é fome também mostra aí pra pessoal ver ó essa é a rama de mandioca pessoal de macaxeira de macaxeira olha se você virar pra ele já cometer esse restinho que já está aqui olha tudo já estão tudo por aqui se deixar demorar ele roia até essa caixinha dela você já pensou então é isso aí tá vendo o sistema você consegue economizar na ração mas lembrando que a ração é essencial por causa da proteína que vem bem balanceada não se pode deixar de dar ração claro que não mas ajuda muito aqui né seu roco ajuda ajuda muito um dia dois ou três até quatro eu já passei aqui tem ração tem ração só ficar tem rama de bacaxeira e se o peixe der fome o que é que mais faz com isso aqui seu roco é cortando e tenta dentro virou pro lado de dentro seu roco virou pro lado de dentro pessoal olha só maravilha olha só olha só olha só olha só É tudo rapaz, não é nada. Prontei, não é um bocado de torre de montador. Pois é, isso aqui está ajudando demais, né rapaz? A gente tem aqui já... Você está lutando quantas vezes esse capim? Duas vezes. Duas vezes o capim, né? De manhã em tarde. Pois é, isso aí. Você já vira o lado, né? A tua vez é tudo. Ah, é quando vira, né? É. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse... Tem banana, não é só? Tem? Tem. Foi tirado. Ah, tirou? Tirou. Ah, é? Que bem. E a gente já está perto de chegar de novo, né? Está bem pertinho. Mas, sim. Está feliz, está feliz. Agora vai demorar, né? Vai. Vai demorar um pouco. Não vai pegar. Pois é, pessoal. Eu espero. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Dá um likezinho. Se inscreve no canal, né? Você vai mandar os abraços dele. Para o pessoal dele, né? Não lembrar do nosso amigo Marilson. Que veio aqui nos visitar. Um forte abraço. Lá do Conde João Pessoa. Lá do Conde João Pessoa. Um abraço, Marilson. Vai começar o projeto dele também. Também? E quem é mais que vai começar o projeto? Esquecendo o Alexandre. Ele já está fazendo o dele também. Alexandre de onde? Lá do Pará, né? Alexandre do Pará. Um abraço, Alexandre. Fez a chavinha de toda vida que veio. Ah, Alexandre da Chave. Ah, tá. Um abraço. Já iniciaram o projeto dele? Já. Já? Está com uma saudade daqui. Desculpa ver aquela chavinha. Pois é. E quem mais, seu Roque? Júnior lá em... do Ceará. Júnior lá do Ceará. Um abraço carinhoso. Seu Roque lembra mais do que eu, que tem mais tempo, viu, pessoal? Só esqueci também. Seu Rodrigo, Francisca. Francisca. Veio um presente de Francisca hoje, não foi? Veio uma... Ela fez um... Fez eu... Uma caneca, pessoal. Vou mostrar a caneca pra vocês. É. Ela desenhou eu... Jojo... E o peixe. E o panga. Eu vou mostrar isso pra vocês. Um abraço carinhoso, Francisca. Francisca, nossa, é uma pessoa fantástica ela, viu? Uma pessoa... Pessoa que... Nossa, que... É fã da gente, de verdade, viu? E eu quero mandar um abraço pra todos os nossos fãs, espalhados pelo Brasil e o mundo, que assistem nossos vídeos. Outros que estão lá fora, que desejam montar um projeto, seu Roque. Pois é. E o conselho que o seu Roque dá, que é quem lida com os peixes, é que... Tem que começar. Tem que começar. Tendo força de vontade, já tem muita coisa. Tendo vontade, já tem a metade, senhor. É, pois é. Já tem a metade. Pois é. Então, um abraço carinhoso pra vocês todos que assistem nossos vídeos. Quero mandar um abraço carinhoso também pra o meu amigo Valdir Barbosa. Que ele tá querendo... Até vai lá pra ver um projetozinho de dois tanques, que ele quer aumentar a produção. Um abraço pra você, meu amigo Valdir Barbosa. Um abraço pra todos. Rio de pescador e agricultor. Rio de pescador e agricultor. E acompanha o vídeo, pessoal. E acompanha o vídeo, pessoal. Não esquecendo o seu Nilo lá no Ceará. Seu Nilo lá no Ceará. Meu amigo Chico Museu, Chaguinha pescador e Chico Coelho lá no estado do Piauí. Um abraço carinhoso. E o dono do projeto que é seu... Que Chico Coelho tá fazendo é seu... Ai, ai, ai. O senhor sabe, seu Roque. Eu vou lembrar dele. Seu Mesquita. Seu Mesquita. Lá no Piauí. Um projeto e tanto, pessoal. De lá, essa semana eu vou pra lá. Vou levar umas escovas, material. E eu quero que vocês acompanhem de verdade o que é um filtro bem eficiente. Onde a produção de peixe, ela aumenta quase 50% através de um filtro eficiente. Que eu vou mostrar pra vocês com detalhe. Lá em Esperantino, no Piauí. Se vai ser igual do seu Santos. Se vai ser igual do seu Santos. Se vai ser igual do seu Santos. Nossa, o peixe cresceu demais, né? E eu quero mandar um abraço também pros bastidores de Chico Museu com a Márcia. Um abraço carinhoso. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês uma chuva de bênção. Mandar por nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o nosso Pai poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus.